Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e vamos aqui falar de Vasco da Gama. Hoje foi um dia especial aí pro torcedor vascaíno, né? Hoje teve treino aberto em São Januário e o que aconteceu hoje foi uma verdadeira demonstração de amor, aquele amor puro mesmo, né? Sentimento puro do torcedor vascaíno com essa instituição. É impressionante, cara. Dá pra afirmar com toda certeza do mundo que a torcida do Vasco é a torcida mais apaixonada desse país. Ninguém, nenhuma torcida do Brasil faz o que a torcida do Vasco faz. Aliás, algumas fazem suas festas, etc e tal, mas pegando o contexto, né? O Vasco vive 20 anos aí horríveis. Infelizmente, vive o pior momento da sua história e mesmo assim a torcida não larga, a torcida não abandona. E hoje, meu amigo, um treino aberto em São Januário parecia dia de jogo. Eu cheguei agora há pouco, eu estive presente, inclusive eu vou colocar aqui alguns vídeos, né? Dessa festa, dessa torcida pra você que não pôde estar presente e se sentir dentro de São Januário e ver como foi essa festa lindíssima, né? Essa demonstração de amor lindíssima aí da torcida do Vasco com a instituição. Parecia dia de jogo, cara. Parecia dia de jogo. As informações que a gente tem é que tivemos mais de 10 mil torcedores do Vasco presentes hoje num treino. Tem jogo aí de time grande que não dá 10 mil torcedores, né? Alguns jogos de campeonato carioca, às vezes, não chega nem perto de 10 mil torcedores. Então, 10 mil pessoas estiveram hoje em São Januário pra apoiar o Vasco, né? Pra incentivar a equipe pro jogo de amanhã, semifinal contra o Flamengo. Pra ter também o primeiro contato ali com o pessoal da 777, que tá nesse processo aí de SAF, de compra do clube. Eles estiveram também hoje nesse treino aberto. Foram ali no gramado, né? Acenaram pra torcida. Sentiram o clima também do torcedor vascaíno. Depois eu vi umas entrevistas ali do Juan Arciniega, que é um executivo da 777, que se disse impressionado, né? Com o tamanho, com a força, com o barulho que fazia a torcedora do Vasco. Então, meu amigo, realmente foi uma atmosfera hoje diferente em São Januário. Que teve venda de ingressos também. Inclusive, cara, fila gigantesca pra comprar ingressos pro jogo de amanhã. Mesmo o Vasco aí em desvantagem, a torcida vai estar presente em bom número. Então, vou parar de falar, tá? Vou deixar agora aqui com a torcida do Vasco da Gama. Confira como foi a festa hoje, a demonstração de amor da torcida do Vasco hoje com a instituição. Depois da vinheta, tem aí uma espécie de vlog, né? A gente pode dizer um vlog do treino aberto deste sábado em São Januário. Vai rodar a vinheta? Antes eu peço o seu like, tá? Deixa o like rapidinho aí que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Estamos aí pertinho de bater 160 mil seguidores. Então, se inscreva aí que é muito importante. Aproveitar aqui também pra agradecer, cara. Muita gente falou comigo hoje em São Januário. Muita gente pediu pra tirar foto. Pô, muito obrigado mesmo pelo carinho. Fico muito feliz. Muita criança vindo falar comigo. Algumas pessoas de idade também, né? Senhoras, senhores. Pô, fico muito feliz mesmo. De verdade, muito, muito, muito obrigado por esse carinho. E agora vai rodar a vinheta e vai começar esse vlog aí do treino aberto em São Januário. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho O Zasco é o Chimil da Vigrada. O steps da sua cor. Beleza, beleza! Oh, oh, oh! Aweie! O steps da sua cor. O Stuart européa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL